Você passa a leitura do próximo comentário aí pro Doc e vai fazer o esquema lá, que foi pedido pra você. É, você tem uma tarefa, né? Eu, caralho. É, você. A sua esposa. Ah, boa, boa. Sua esposa. Na verdade, essa tarefa é culpa do Veríssimo, tá? É culpa do André Veríssimo. O André Veríssimo passou uma receita de bolo pra Mari, que é uma receita de bolo de proteína, sem carboidrato. Então, o que que aconteceu? A Mari acabou de deixar um bolo no forno e foi pra academia com o Luca e agora eu vou ter que ir lá ver se o bolo... Tá, mas o que que é pra eu fazer, cara? É pra desligar? Não, pra ver se o bolo tá assado. Se tiver assado, você desliga. Eu acho que é só desligar. Tá, beleza. Vou lá desligar. O negócio é o seguinte, eu vou deixar esse último comentário que é do vídeo anterior à R3, tá? Então, vocês leiam aí, debatam que eu vou lá buscar o... ver esse negócio é do bolo. Ó, quando acabar de ler, Fabrício, só clica de novo aqui, ó. Só dá um cliquezinho que já apaga. Fechou. Ó, Renato Oliveira, com base no que Doc falou sobre poder financeiro, vejo da seguinte forma. Caso não fosse esse regulamento, a Suzuki não teria chances. A KTM não teria tido a performance que teve, visto que a Mari e a Honda teriam os mesmos direitos de uso de motores, testes, etc. Um abraço a todos da PCM. Doc, põe uma Ducati na equipe. Ô, Fabrício, só refrescando pra galera, né? É que clica, né? Falou? É. O que a gente falou com relação ao poderio financeiro, né? Que a restrição de testes de equipamento e tudo faz com que as equipes se nivelem. Sim. Exatamente. Então, eu emiti minha opinião, o Pablo emitiu a opinião dele, o Mamute emitiu a dele, mas eu acho que chora menos quem pode mais, cara. Então, essa foi minha opinião naquele momento. O comentário era sobre o poderio financeiro das equipes, né? É, até porque é uma forma, às vezes, de fazer com que uma equipe direcione um pouco mais de recurso pra aquela situação. Por que a Kawasaki não tá correndo? Se ela é a equipe mais, talvez, uma das empresas mais ricas e que mais poderia ter recurso pra isso. Entendeu? Então, o estímulo financeiro, tudo bem que tem equipe que vai sofrer. Por outro lado, tem equipe que vai ser... ou tem fábricas que vão direcionar um pouco mais de grana pra aquele campeonato. Eu penso dessa forma. A mesma coisa acontece com a Suzuki, né? A Suzuki direcionou todo o poder de fogo dela pro Monte P. E não tem equipe no Mundial do Superbike, por exemplo. Exato. E, pô, ao meu ver, a estratégia da Kawasaki com relação a isso é mais acertada que a da Suzuki. Em termos de, ah, vamos vender moto esportiva pra rua? O que que faz mais sentido? Ter uma equipe no MotoGP ou ter uma equipe no Mundial do Superbike? Cara, eu discordo de vocês dois. Eu acho que é... eu acho muito mais jogo ter uma moto no Mundial do MotoGP. Porque o desenvolvimento da moto tá anos-luz na frente do desenvolvimento do Mundial do Superbike. Até porque, na minha opinião, eu acho que a Suzuki vai colher os frutos desse investimento por anos a fio. Entendeu? Pode ver até... isso foi muito legal o Doc ter comentado. A gente vê a própria evolução da ZX-10. A ZX-10 é um projeto de... 2009. 2009. O Felipe falou 2009. Então aí a gente vê o desenvolvimento. Eles vão trabalhando em cima da moto até não ter mais... Da onde tirar. Da onde tirar. Não tem mais de onde tirar. E a Suzuki, não. Eu acho que ela peca um pouco em não priorizar esses campeonatos. E até... por bem que ela corre o Moto América, né? E algumas equipes privadas do Britânico também correm de Suzuki. Mas, na minha opinião, eu acho que ela tá fazendo... Pelo poder aquisitivo que ela tem e o... E o... E o... Enfim. O dinheiro que ela disponibiliza, eu acho que ela canaliza muito bem pra desenvolver a moto e colher esses frutos aí no futuro. É, o que a gente já falou... Desculpa, Fabrício. Não, não. E é isso. É só pra fechar o comentário do Doc. E agora essa prerrogativa aí... Não sei como é que vai ficar esse ano, né? Porque a Suzuki foi campeão mundial. Vai perder a prerrogativa desses treinos extras e dessa... E dessa... E dessas benesses que ela tinha aí. De treinos. Eu acho que a única que vai permanecer é a Prilha. Porque também a KTM venceu várias corridas. Até interessante ver isso aí. O que eu... O que a gente não cansa de falar aqui é que... MotoGP é laboratório. São protótipos. Então é lá que são testadas as principais coisas que a gente vai usar daqui 10 anos. O que tá na moto dessa galera lá hoje é o que a gente vai colher daqui 7, 8, 9 anos. Exato. 10 anos. Entendeu? Então são situações diferentes, né, Pablito? Tem gente que às vezes compara... Ah, mas a moto do mundial de superbike andou um segundo atrás ou andou um pouco mais rápido que os protótipos. Isso pode acontecer. A gente viu agora os treinos do pessoal da Ducati. E como não pode treinar com os protótipos, os caras meteram de V4S só dois segundos mais lento que o protótipo da rua. A galera também acha que esses dois segundos é pouca coisa, entendeu? Dois segundos para um nível de piloto desse daí, cara, numa mesma pista... Caraca! É abissal. É uma eternidade. É abissal. Então a gente vê no mundial de superbike e na MotoGP, às vezes 13, 14 pilotos no mesmo segundo. Sim. Com a diferença de um pelo. É. Então dois segundos é uma diferença abissal. Para a gente não... Chama atenção porque a gente pensa que as motos de rua, elas não têm esse poderio todo. Mas, cara, uma V4S, quem já teve o prazer de sentar e andar, vai entender o que eu estou falando. É uma usina, velho. É, eu ainda não tive esse prazer de sentar e andar. Mas, cara, tenho muita curiosidade em ver, em sentir essa moto na pista, cara. Como é bom a gente testar motos diferentes, né? Muito. Muito. Eu acho que é a mesma coisa que tu ir para autódromos diferentes, né? Tu tem estímulos diferentes, tu tem reações diferentes, até o próprio clima, as pessoas que estão dentro da pista são diferentes, né? E, pô, eu fiquei muito contente, cara, em... Tipo, eu já tinha andado com a ninjinha do Pablo no cartódromo, mas foi diferente porque eu andei sozinho na pista. Ontem, quando eu andei com a moto do Gão na pista... Você gostou? Caraca, meu. Com outras pessoas junto, assim, em Pablito. É legal. É, a tocada, tu se empolga mais, né? Então, a tua moto, pô, foi muito legal aquele dia de andar. E é super segura a moto, né? Muito. Nossa, velho. Muito. Super segura. A redução dela, o Pitico não gosta, né? O Pitico já falou, ele disse, ó, deram um motor ali, os caras falaram, dão um jeito de fazer alguma coisa com esse motor. Mas, eu curti andar, tá? Pra cartódromo, eu achei sensacional. E, já botei pressão no Maninho, porque a minha tem que ficar pronto logo, né? Então, já sabe como é que é. Dá quanto tempo lá no concerto? Só desde novembro, só? Três dias, pô. Três dias. É que os dias são meio longos, ultimamente, né? Horário de verão.